E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius e mais uma vez com o vídeo de Mario Maker aqui no canal galera Dessa vez a gente vai fazer o desafio dos 100 Marios no modo Expert galera E vamos nessa, vamos começar aqui o novo jogo e vamos ver como é que a gente vai sair Vamos ver se não vai vir nenhuma fase de trollagem pra gente Aquelas fases filhas da puta, né? Por assim dizer Vamos nessa Vamos ver como é que a gente vai sair Ai caralho, já deu ruim aqui não? Nossa, fudeu ruim velho Acho que eu vou por baixo hein Por baixo acho que é mais jogo do que eu vim por aqui Nossa É, filha da puta Por cima mesmo, né? O que que tem aqui? Beleza Vem aqui Ai Vou roubar, vou roubar Vou roubar Vou roubar Vai 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 filho Vamos roubar, vamos roubar O importante aqui é passar essa porra, né? Ai 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 Que maldade velho Mas já entendi, já entendi Bora Tá meu filho, vai Bora Ae, fomos grandes Partiu Partiu como se não houvesse amanhã Vai 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 que a gente tem que chegar naquele pontinho lá Isso Boa Boa moleque Não dá Beleza Ai, já deu ruim pra mim Ah Velho Tropequei ali Mano Mas é isso aí velho O conceito a gente tá fazendo certo Esse é o princípio dessa porra Vamos lá Ah Já deu merda pra mim Já deu ruim Aí ó Já deu bom Sabia que dá merda Perdi o cogumelão ali Ia dar ruim Vamos nessa Bora Joga aí seu puto Boa Subiu Subiu Vamos Boa Vamos lá Por aqui É Eu acho que não é nem roubando eu tô fazendo Eu acho que é Tem que fazer assim mesmo velho Essa porra né Ó Deu tempo ainda hein Boa Lindo Por aqui Espero os motherfuckers passarem ali ó Pulou Pulamos Pulamos E Pronto Aí Perdemos algumas fases Algumas vidas né Mas É só o tempo de você achar Pra conseguir aqui né Você precisa achar como é que a fase funciona Aí você morre em uma ou duas vidas né Ó Se a gente for assim ó São 16 16 fases É 16? Acho que é 16 Se for 16 fases a gente morrer 5 5 em cada fase né Ainda dá pra passar tudo Mas a gente sabe É uma puta Japonês né Fase de japonês Tá ligado que é foda Deixa vocês passarem aí Puta Já deu merda pra mim né Tem que aparecer uma merda dessa velho Puta Que é o pariu Aí ó Ai Ui Ui Ae Caralho E aí E aí Vamos ver o que a gente tem que fazer né Será que tem a ver com esses aqui Acho que não né Acho que deu merda pra mim Vai Sabia Que é da bosta Caralho E aí Pra pular aqui hein Não consigo pular Vamos ver se tem alguma coisa pra cá né Que nos faça pular Que nos faça pular Será que não velho Sai correndo Caralho Acho que se eu tivesse grande eu conseguiria velho Tentar só Ai Deixa eu tentar mais uma coisa aqui Deixa eu fazer isso aqui ó Não Também não É velho Deu ruim pra mim velho Deu bem ruim aqui hein Vou ultima corrida aqui É Deixa eu dar start over aqui velho Vamo lá Vamo nessa Opa Vamo pular aqui já né Olha Quase que eu fui embora Olha velho Brinquei com a sorte agora hein Brinquei muito com a sorte Ah velho Ah caralho Agora eu fui burro demais hein Será que eu tenho que ficar com essa visão meio turva aí Meio de bêbado Aqui é skill test né velho Vamo ficar aqui né Mário chapando o globo Bora Ah que filha da puta Cara Ah caralho Velho velho Ah Ah Moleque Já Filha Ué Já Fodeu pra mim Burro Burro Pronto, já entendi Já morri mais do que eu deveria, vai Vamos Mas já sei que dá pra ganhar Já tem duas vidas que eu ganhei ali em cima Já dá pra recuperar uma parte das vidas Vamos lá Passar aqui, vamos esperar Fazer com calma, pra não fazer burrice Não vai subir não? Prontinha Foda-se Fui Deixa eu bater nessa porra aqui Pra ele não me matar, né? Boa, 06 Boa, lindo Mais fácil, né? Eu não vou passar correndo Porque eu sei que vai dar ruim pra mim Olha aí O que eu falei Ixi, e aí? Deu? Caralho, só pra não pegar vida, hein? Filho da puta, velho Eu ia pegar três vidas, velho Mas beleza, recuperamos duas Perdemos algumas Estamos indo bem Vamos nessa Vamos mais uma New record? Aí sim, hein? Vou até dar uma estrelinha aqui Então, hein? Fomos muito bem nessa, hein? Fomos muito bem, jovens Vamos para a terceira fase Esse é um dos Marys que eu vou mais... Mais mal é foda, né? Eu vou muito ruim nesse Mario, velho Eu não sou muito bom nesse Mario aqui Que é foda Ele até lembra um pouco da minha infância Do Mario... Mario All Star, velho Espero que não seja foda Beleza E aí, velho Ah, já entendi Já entendi já tudo Volta E vai ter alguma coisa aqui, velho Tem que ter alguma coisa, velho Aí, ó Só que Será que vai dar muito ruim pra gente Cair aqui? Boa Boa Boa, moleque Vamos O que tem aqui? Peninha? Lindo Vamos Do segurança pra gente, né? Peninha e o cogumelão Ah, mesmo lugar, quer ver? Agora, qual que é o esquema? Corre Vamos ver Será que não é, velho? Será, velho? Caralho Será que não rola nada pra cá, velho? Vamos lá, corre Não vai de novo Não tá dando nada aqui Vou estourar só mais umas Caralho, velho Mano, eu sinceramente acho que é por aqui ainda Mas Eu vou testar aqui Não é, velho Não vai, velho Não vai, vai dar na mesma, velho Pra mim Será que tem alguma merda aqui, velho? Alguma coisa invisível? Não tem Ah, um puzzle pra resolver Nada, porra, velho Será? Não tem nada ali? Ah, moleque Não, não entra aí não, caralho Eu tô sem tempo Achamos Vai Corre, corre Boa Vamos Vamos Que tem um tempo ainda de fase Ainda pra fazer, velho Ah, filha de uma puta, velho Vai Tem 18 segundos Vai Nossa, mano Tem que ter a peninha aqui, velho Mas beleza Já achamos o conceito da fase Perdemos uma vida Se a gente for esperto A gente não perde nenhuma vida aqui, velho Bora Rapidão, ó Aqui não vai ter nada, né? Pans Pegar o cogumelo Eu não lembro onde ia bater Já esqueci Mas eu sei que é aqui no comecinho Vai, boa Boa, vamos lá Pegamos A gente já dá uma limpada assim, né? Não dá pra pegar uma vida, não, né? Tem que pegar as vidas, né? O safado Nossa, o cara fodeu a gente lindo, hein? Beleza A peninha aqui é essencial pra passar essa fase Sem ela não passar Beleza Bora Se eu quero assim, ó Não sei se tem que fazer uma coisa Deixa eu ver aqui Acer, né? Acer, achou Acer Beleza Sabemos que não vamos bater nessa porra aí, né? Pra ninguém foder a gente E aqui é correr como se não houvesse amanhã Vai, vai, Mário Vai, Mário Vai, Mário Vai, Mário Ai, fodeu, velho Fodeu Passamos Passamos, passamos Foda-se, beleza Cai aí, Bowser Fui Ganhamos duas vidas Recuperamos Tamo bem, tamo bem Vamos lá Se a gente conseguisse pegar aquelas moedinhas ali pra pegar mais uma vida, né? Nossa, tá valendo Cinco vidas Opa Mais um recorde mundial? Que isso Sério mesmo? Então dá mais um like aqui, né? Vamos nessa Essa fase foi mais... Não é que ela é difícil, né? Ela é mais um puzzle Essa aqui tem que tentar achar, velho Paradinha achando ali Achei na cagada aquela primeira vez Hum, aqui é bom Vamos Ah Hum Será que eu tenho que ir lá por cima? Acho que eu vou por cima Por aqui por baixo vai ser morte fácil Vamos lá Ah Burrice Vamos, vamos, Mario Porra, tava indo tão bem, velho Caralho, velho Fazer com calma, vai Fazer com calma Nada de afobação Bate duas em cada uma, ó Fazer com calma Ó Aqui vai ter que ser assim, ó Fuuu Ai Ah Não Ô florzinha, velho Passou Vamos Isto Acho que ali por cima não vai dar pra ir Bora Fechou Fechou Vamos lá Puta Aqui é tipo um labirinto Essa porra Aqui não vai Tem que ir por baixo aqui, então, né É, por aqui, ó Labirinto Aqui, aqui Fudeu, velho Não é por aqui, não É por aqui, será? Hum Sei lá, velho Fudeu que agora eu não consigo voltar Ó, então, vamos por aqui Nossa, é aqui mesmo Aff, velho Mentira É que eu vou ter que morrer Eu tenho que pular Pegar Rápido, velho Aí eu vou cair E vou subir ali no bagulho Vamos lá Vamos nessa Nessa vai, hein Nessa vai Vamos lá Passamos Sem pular naquele Aqui a gente já tá pró Ó Conseguimos pular aqui já Nossa, por aqui não vai, né Pulamos por aqui É aqui, ó Vamos, vamos Vamos que nessa vai É aqui, ó Passamos, galera Boa Demorou um pouco mais Essa daqui Mas foi, hein É meio complexo aqui Esse finalzinho E o começo lá Tem umas trollagens Mas vamos que vamos Bom, galera Esse vídeo eu vou encerrar por aqui Espero que vocês tenham gostado Fique aguardando aí O próximo vídeo de Mario Maker Pra gente continuar a nossa saga Se você gostou Deixa aquele like Valeu Falou Fui, galera Fui, galera